Ha! 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 Eu sabia! Eu tô indo muito bem! Dessa vez eu vou vencer! Ha! 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 Para! Olha só, eu tô quase na reta final! Aí vai, aí vai! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Ei! Duda! Caramba! Eu fiquei em segundo! Ah! Duda, sai pra lá! Olha só, eu quase venci! Por que que você é tão uma perdedora? Uma perdedora? Eu! Você que fica jogando as fases que eu não sei jogar! Isso não é verdade! Eu apenas jogo as fases que eu mais gosto de jogar! Não! Você tava calhando comigo! Nem tô! Você fica inventando desculpa! Só porque você perdeu! Você é má perdedora sim! Não sou não! Você sempre perde! Não sou não! Eu sempre ganho! Não! Eu aposto que eu consigo vencer de você de olhos vendados! Ha! 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 De olhos vendados! Você não consegue me vencer nem se você tivesse quatro braços! Você me deu um controle com problema! Não! Isso aí é mentira! Tá sim! Tá sim! Ele não tá pegando direito! Você não tá! Você sabe como a gente pode resolver isso? Como? Eu tive uma ideia! E que tal se a gente fizesse uma gincana galáctica com quatro provas? Quem vencer é o melhor! Agora você tá falando a minha língua! Ah, é? É! Ah, é? É! Ah, é? É! Vamos começar! Gatos Galáctico! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ronaldo, o que você tá fazendo aí? Astro, eu tô apreciando a beleza do boneco do Gato Galáctico! O boneco mais criativo do Brasil! Peraí, beleza? Ele é um boneco seu e você quer que ele tenha beleza? Ei! Do que você tá falando? Tá me chamando de feio, Astro? É... Não! É que eu também queria ter um boneco! Haha! Você queria ter um boneco? Mas logo você? Um felino? Um gato espacial? Até parece que um dia você vai ter boneco, Astro! Ah, eu vou ter sim, Ronaldo! Você vai ver! Ah, mas o que esse boneco tem de tão especial, Ronaldo? Olha, o boneco do Gato Galáctico é feito com borracha de alta qualidade, tem um lápis pra você colocar na mãozinha dele, ele é articulado, bonito, cheiroso e, obviamente, ele é parecido comigo! Haha! É... Eu acho que a parte do bonito e cheiroso não são parecidas com você, Ronaldo! Haha! Ah, para, Astro! Você vive me zoando! Eu quero ver só o dia que você tiver o seu boneco! Assim eu vou poder zoar você à vontade! Ah, ele vai ser muito bonito e super igual a mim, tá? Isso quer dizer que vai ser fedoreto igual a você, Gato Fedido! Ah, para, Ronaldo! Eu não sou fedido! E o meu boneco vai ser muito melhor do que o seu boneco! Ah, Ronaldo... Hum... Dá esse daí pra mim! Astro! Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico! E eu sou a Duna Galáctica! E hoje, pessoal, a gente vai ter uma Gincana Galáctica com quatro provas! Quem será que vai vencer? Os meninos! Ou as meninas! É isso que a gente vai descobrir! Mas olha, pessoal, o maior desafio agora é com vocês! Se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1... Se você conseguiu se inscrever, dá um gritão e fala! Sou o Bial! Vamos começar! Duda, a primeira prova de hoje é a pirâmide de copos! Basicamente, nós temos vários copos aqui e a gente tem que montar uma pirâmide! Quem montar a pirâmide primeiro, vence! Eu vou vencer! Não vai, não! Vou sim! Não! Eu tenho muita habilidade com copos, você vai ver! Ah, é? Eu, por acaso, sabia fazer muito bem essa pirâmide de copos na infância! Eu acho que eu vou ganhar! Eu ainda lembro como faz! Duvido! Duvido! Ok! Vamos lá? Tá bom! Eu tô preparada, e você? Eu tô preparadíssima, porque eu tenho muita experiência com copos! Ok! Eu não sabia disso! É! Você vai ver agora! Ok! Vamos saltar o tempo! Em 3, 2, 1... Valendo! Vamos lá! Ai, meu Deus! Caramba! Eita! Vai! Ok! Eu não sei quantos copos tem, eu não sei qual é a base! Ai, meu Deus! De 5, de 5! Caramba, caramba! Eu não sei se eu tô fazendo certo, mas... Ai, meu Deus! Puda! Eu vou ganhar! Assim eu vou ganhar! Eita! Não! Ai, volta, volta, volta! Ah! Eu tô ferrado! Ai, caramba! Não, 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 não! Eu tô conseguindo, Rony! Ganhei! Ganhei! Falei que eu era boa! É, mas a minha é uma pirâmide abstrata, sabe? É diferente, ela é mais conceitual! Não, a minha tá... Eu não acredito que você fez isso! E agora? Pra quem que vai o ponto, hein? Se ela derrubou agora também! Mas eu tinha terminado primeiro! Pois é! Ai, eu acho que valeu! Eu acho que valeu mais uma vez, hein? O quê? Mais uma vez? Ah! Eu não quero passar vergonha de novo! Digo, eu não quero fazer outra linda artística pirâmide de novo! Mais uma chance! Mais uma chance! Tá bom! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! Duda, você tá preparada pra fazer de novo? Não vai derrubar de novo, hein? Tá bom! Ok! Vamos lá! Solta o tempo em 3, 2, 1! Vai! Eu vou conseguir agora! Vai, vai! Agora eu tô rápido! Não, faz tudo! Agora eu já sei o que fazer! Ai, caramba! Ai, droga! Tem que deixar mais um! Tem que deixar mais um tinho! Eu sei! Ai, meu Deus! Caramba! Ai, eu sou horrível nisso! Ai, Duda! Você não pode ganhar todas de mim! Ai, caramba! Eu vou ganhar de novo porque eu sou muito boa! Falei pra você! Já tinha eu te avisar! Não pode! Eu tenho que ganhar essa competição! Ah, droga! Eu também não queria! Ai, credo! Por que você fez isso? Eu tava tão feliz com a minha torre linda de copos! Parecia uma torre, um castelo! Não é verdade! Mas você ganhou! Eu só... Eu só não queria... Eu só... Eu só não queria admitir isso! É ponto pra Duda! Eu falei que eu ia ganhar! Duda, a segunda prova, eu duvido que você ganhe! Porque ela vai ser o cabo de guerra! E, obviamente, pra fazer um bom cabo de guerra, tem que ser forte! Tem que ser musculoso! E eu vou ganhar! Duvido! Porque só força não é o mais importante! Tem que ter inteligência também e jeito! E tem uma técnica, que eu acho que eu já sei! O quê? Técnica? Será que não é só força bruta? Ah! Esquece isso! Eu vou ganhar sim! E eu vou mostrar pra você que eu sou muito, muito forte! Tá! Então tá bom! Quero ver! Vamos começar! Ok, Duda! Se prepara! Vamos começar, tá bom? Tá! Ok! Eu vou provar pra você que eu sou melhor! Vai nada! Em três, dois, três, dois… Valendo! Caramba! Eita! Eu não vou mais brincar! Eu ganhei! Eu ganhei a primeira! Eu ganhei a primeira! E aí, Duda? O que você achou? Eu achei que foi porque eu tropecei. Tropeçou? É, foi. Eu tropecei, foi sem querer. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai ter mais um. Ok, vamos para a segunda rodada. Agora eu vou ganhar. Eu vou ganhar, você vai ver, você vai ver. Ok, tá preparada? Eu tô. Vamos lá, em três, dois, valendo! Vem cá, vem cá, essa vai ser muito fácil. Olha, olha lá, um gato lunático. Ai, eu não acredito. Você se machucou? Não, eu também. Ai, então levanta, vai. O gato lunático não estava ali? Não. Você me enganou? Ah, para! Ô, Duda, isso não vale. Tá vendo? Empatamos. Eu falei para você que era jeito. Vamos lá. Um jeitinho da Duda. Você vai ver que minha força agora vai ganhar mesmo. Não, não. E eu não vou ser enganado mais por você, ok? Ok, preparada? Terceira rodada. Preparadíssima. Eu não vou cair mais nos seus planos, tá bom? Três, dois, vem cá. Vem cá. Olha o calo lunático. Eu não vou cair nessa, Duda. Vem! Aê! Eu ganhei! Boa! Ai, não quero mais saber dessa coda. Ok. Ha! Parece que o Gato Galáctico ganhou a segunda rodada. É! Duda, a terceira prova eu duvido você vencer. É a prova do arco e flecha. Eu sou muito, muito bom, sabia? Ah, mas essa prova não é nada justa porque eu nunca brinquei com isso. O quê? Você nunca brincou com arco e flecha? Não. Melhor ainda! Porque eu vou vencer! Ha! Mas então você promete que na próxima eu escolho... A prova? Ok. Tá, eu deixo. Mas não interessa. Porque eu vou vencer essa e eu vou vencer a próxima também! É! E eu vou vencer essa competição inteira! Não. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Ok. Duda, se liga só. Eu sou praticamente um elfo. Eu sei atirar flecha muito, muito profissionalmente. Inclusive, eu não vou nem olhar. Poderia ser melhor, mas eu consegui. Eu duvido você fazer melhor. Vai! Mas isso é pesado, Rony. Você vai conseguir, vai. Não vai conseguir. Calma. Morri de mim. Demais! Eu vou ganhar certo! Isso vai ser bom demais. Me ajuda! Tá bom, vai lá. Que coisa! Vai dar certo. Agora eu vou conseguir. Vai lá, Duda. Essa é a sua primeira rodada. Quero ver você fazer melhor que eu. Ai, não tô conseguindo. Vai, Duda. É assim. Isso não vai ficar assim. Agora eu não vou mais ficar de olhos fechados. Caramba! Ela foi muito bem. Mesmo sem experiência. 7 a 9 pra ela, droga. Ok. Agora é minha vez. Me dá aqui. Ok. Duda, você não vai ganhar de mim. De maneira alguma. Eu vou atirar a melhor flecha que você já viu na vida. Tá bom? Vamos lá. Muita concentração. 3, 2... É! Quero ver você fazer melhor agora. Vai! Vai! Eu vou ganhar. Porque eu já fui na primeira, você viu que deu certo. Mesmo sem experiência. Ai! Ó, Duda. De novo. Aquilo lá foi sorte de principiante. Agora você vai e zera! Tá. Manda ver. Boa! É! Parece que eu tô ganhando agora. Ah! É, mas... Me dá aqui. Tem mais uma. Eu vou ganhar! Tô cansado. Ok. Essa é minha última rodada. Eu vou fazer muito, muito ponto, tá? Se prepara. Nota 10. Ronaldo arqueiro, é. Eu vou pegar pra você. Eu quero ver você fazer melhor. Agora eu vou. Será que eu vou conseguir, Rony? Vai sim. Se liga só. Eu... Eu acho que... Eu tô um pouco cansada. Tá bom, Duda. Quer saber? Não quero mais. Tô cansada. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. É. Ô, Rony. Agora chegou o momento mais especial. Ok. Que é a hora da minha prova. Ó. Pega uma colher. Uma colher. Pega um ovo. Um ovo. Eu também. Uma colher e um ovo. E agora a gente vai subir as escadas com o ovo na boca. Assim, ó. Como assim? Uhum. Faz assim. Vai. Caramba, não. Eu não tenho habilidade pra isso. Ok. Vamos lá. Quase quebrei o meu. Ah, já tá valendo. Para, Duda. Volta. Ah, eu vou pegar você. Ah, eu quebrei o meu ovo. Rony, que desastrado. Não tem como fazer isso. Ah, eu sabia que essa ia ganhar. Ah, não. Você é muito desastrado, Rony. Olha, eu vou te dar mais uma chance, tá bom? Sua última chance. Coloca na boca, foco e vamos sumir. Ai, Duda, não. Você já ganhou. Eu vou quebrar de novo. Vai sujar toda a escada. Tá. Eu sempre ganho, mas... Ah, você vai conseguir também. Se eu consigo, você também consegue. Vai. Você não sempre ganha nada. Eu vou ganhar de você agora. Você vai ver. Vamos começar, então. 3, 2, valendo! ... Ah... Ah... Aham... Ah... Ah, ha, ha! 突ira, venha. Ah, venha. Un, venha. Ah, venha. Uh. Eu quebrei o ovo de novo. Foi justo, sabe? Porque você fez aquela brincadeira lá que eu não sabia brincar. Não, você escolheu essa prova porque você sabia que eu ia ir muito, muito mal. Viu, bombão? Quem mandou trapacear, agora eu também trapaceei. Ela tem razão. Duda, parece que a gente empatou. É, mas isso não vai ficar assim. Como assim? O que é isso, Duda? O que você vai fazer? Duda! Eu pego você! 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 Eu pego você!